Quando ficar muito cringe acaba o vídeo Como não? Não, já deu, já deu Já acabou, já acabou Não, vou continuar, vou ficar muito cringe Eu me identifico muito com a minha dinha Ai, que eu sou baixinha Pedro, para, Pedro Eu sou muito baixinha Para, mano Ai, que vergonha Não, não é? Faz comigo, faz comigo Eu sou muito bom Eu sou muito bom